Fala galera do canal do Certezas, vamos começar um quadro novo aqui, hoje eu pego um vídeo que viralizou E é muito engraçado, virou meme o caralho Eu reajo a esse vídeo e no final eu entrevisto e falo com as pessoas que estão nesse vídeo Então bora, deixa o seu like, se inscreve, porque hoje a gente vai ver o vídeo do cara que comprou um coelho gigantesco Sem saber que o coelho era gigante, vambora, vambora, vambora Vamos lá, aqui é ele indo comprar o coelho sem saber que o coelho é gigante, vambora Amanda, a mulher não me atende, Amanda Porra, caralho, mano, porra, tu só me arruma ideia Eu já liguei pra ela, já, ela acabou de me atender, ela falou que ela já está chegando Tá maluco, essa mulher tá vindo da roça, velho, com esse coelho, deve tá vindo montada Porque eu acabei de falar com ela, ela tava esbaforida, aguentando nem falar Ou então ela tá vindo correndo, atrás do bicho Nesse momento, ele já percebe que a mulher tá esbaforida E não desconfia que o coelho seja do tamanho de um potro Cara, o jeito que esse moleque fala já me fode Ué, mano, não me arruma problema, hein Eu vim de São João de Mertim pra Santa Cruz da Serra e cheguei primeiro que ela Tá de sacanagem, ela mora em Nova Campina hoje, lá dentro da Serra da... Se tu ficar de abuso, vou mandar ele de férias pra tua casa também, que fica Amanda, é sério, tu vai tá fodida quando essa porra chega aí Tu vai tirar a roupinha do coelho e dentro tem um macaco Aquela porra é muito grande, Amanda, não existe coelho daquele tamanho, não Não existe coelho daquele tamanho, não O desespero já tomou conta do moleque Porra do filhote de coelho é do tamanho da mulher, viado O pai o quê? Ela vem montada em cima do... Ó, Amanda, tu come cocô, Amanda Caralho A bicha do moleque caiu Caralho, Amanda, o coelho fica maior do que um cachorro lésse, Amanda Esse bicho vai comer o quê aí na tua casa? Caralho, viado, olha a merda que tu arruma É do que um cachorro lésse Contigo mesmo Vim chorando no meu ovo e depois tem que ir na feira comprar legume, verdura pra dar pro coelho Não quero saber, não Ele começar a comer as coisas dentro de casa e querer comer vocês? Tô nem aí, mano Tô nem aí, caralho, mano Caralho Amanda, olha o pé desse coelho, Amanda O coelho já tá calçando 40 Tá maluco, Amanda? Até aí, tu é doente, garoto O coelho já tá calçando 40 Eu vou ter que voltar, irmão O último áudio pra mim não tem como Amanda, olha o pé desse coelho, Amanda O coelho já tá calçando 40 Tá maluco, Amanda? Até aí, tu é doente, garoto Caralho, tu é retardada Na moral, tu tem problema de retardo mental Vai tomar no cu, mano Tá maluco Agora, vamos ver a explicação do rapaz que foi buscar o coelho Qual é? Sério O bagulho do coelho Foi um bagulho muito doido, mano Pega a visão Pô, domingo de páscoa e tal, né Aí eu mandei mensagem pra mãe do meu filho, né A gente ia separado e pá Falei, pô, vai levar um chocolate pra ele e tal Pô, coisinha simples Porque, pô, tá na mão que tá toda a correria Tá foda de grana, pá Vou levar um chocolate pra ele Aí ela foi e falou Pô, eu queria dar um coelho pra ele Eu mostrei pra ele no Facebook Ele tá apaixonado Quero dar um coelho pra ele Eu falei, pô, Ramanda, ó Não vem com as tuas invenção, não Pô, meter esses papos de maluca De dar coelho, caralho Tu só inventa merda Não vem com as tuas invenção, não Tu só inventa merda Aí esse moleque falando me fode Toda vez que tu inventa essas porra Dá merda Aí, pá, beleza Ela foi e ficou perturbando Pô, vai na feira de Caxias Vai na feira de Caxias Lá tem Chegou na feira de Caxias Não tinha feira Falei, caralho, mano Ó, tem não Ele foi na feira e falou Aí ele tá lá, falou Ó, desisti Já fiz meu papel Não vengo essas merda não Nunca, dá uma caixa de bombom pra ele Pronto, Brasil Ganhou a Páscoa Dá uma caixa de bombom pra ele Pronto, Brasil Ganhou a Páscoa Ele usa o Brasil Caralho, moleque Eu vou usar essa gíria pra mim Ó, Brasil O maluco usou o Brasil Como tá tudo bem Ó, Brasil Não inventa com essas merda não Mano, eu no carro Indo pra casa Aí ela Pô, aqui Achei a mina que vende no Facebook Ela tá vendendo um bonitinho Caralho Ela tá vendendo um bonitinho Aí ela foi e falou assim Vai lá buscar É ali em Caxias Falei, tá Que lugar de Caxias Santa Cruz da Serra Foi Quê? Não, tu tá maluca Vou em Santa Cruz da Serra Buscar um coelho Porra Quê? Nenhuma Tá maluco Vou na Eu não vou em Santa Cruz da Serra Buscar um coelho Porra Ali Amanda, não vou Não vou Pai, ela foi e apelou Mandou um áudio do meu filho Falando que queria o coelho Caralho Pronto Fui eu Cara Ele é o típico Porra, não Não vou não Não vou não Não vou não Mas com o coração mole É um maluco radical Pô, aí mandou meu filho Não tem como Tem que fazer Esse moleque tem que ser Gente boa pra caralho Pra puta que pariu De Santa Cruz da Serra Pra buscar algum coelho, né Aí Ela foi e me mandou assim Com a cara mais lavada do mundo A desgraçada mandou assim Ó Só tem um negócio Um coelho é de uma raça Que cresce muito Aí eu Porra Coelho que cresce muito Brasil, né Pai Coelho que cresce muito Brasil, né Falei Porra, Amanda Caralho Que porra de coelho Que cresce muito é esse Pô, coelho vai virar um cachorro Mano Ela me mandou a foto Do coelho deitado Do lado de um lesse Do lado de um cachorro lesse Viado A porra do coelho Eu falei pra ela Vanda Tu tá doidona Tá usando droga Filha da puta Porra de um coelho Do tamanho de um cachorro lesse Caralho Essa porra Vai comer tudo Dentro de casa Moral da história Que vocês viram lá no áudio Que a porra do coelho Calça 40 Sério Aquele coelho Se ficar em pé Fica igual a criança De nove anos A mulher não chegava Nem pelo caralho A mulher quando chegou A mulher veio De bicicleta Lá da puta Que pariu De bicicleta A mulher tava suando Mano Tá aí Sério A mulher tava suando Igual um porco velho No calor Meteu a mão na caixa Eu já fiquei espantado Porque o coelho Tava dentro de uma caixa de ovo Essas caixas de papelão Que vem 30 dúzias de ovo Mano Eu fiquei assustado Eu falei Vou botar essa porra Dentro do meu carro Não Esse coelho vai pular Dentro do meu carro Vai querer comer tudo Rasgar meu banco Vai me morder Não vou pegar essa porra não Mano Sério mesmo Quando a mulher Abriu a caixa O coelho Parecia Um cachorro De tão grande Só faltou latir E é isso Rapaziada Caralho Não compre coelho Sem antes ver Ele fala os palavrões Precisos Caralho O coelho Puta que pariu Parecia O cachorro Moral da história O coelho vai comer Igual uma desgraça Aquela porra adulta Deve comer Pelo menos Uns 2, 3 quilos De comida Por dia Legume Fruta Verdura O caralho E ela daqui a pouco Vai me perturbar Querendo me devolver o bicho Porque Ela não aguenta sustentar o bicho Ou vai me pedir pensão Pro coelho Entendeu Que é o que eu acho Que vai acontecer Eu vi esse vídeo Pela primeira vez Quando eu tava doidão de vinho E não vi desde então Então é a primeira vez Que eu vejo sóbrio E continua engraçado E agora Vamos entrevistar Esse gênio Da comunicação Cara Como é que foi a tua reação Quando a mulher Chegou com o coelho Com o coelho imenso Você já viu um filhote de coelho? Esse dia eu fui na casa de racão De curiosidade Ver o que que era um filhote De coelho normal Cara Ô bicho Com um mês A mulher Chegou com o coelho Que segundo ela Tem um mês e meio Ele é assim Que o coelho O coelho tava dentro De uma caixa de ovos Tem ideia do que que era Trinta dúzia de ovos Dentro do que vendem Naquela caixa O coelho tava ali Aí o coelho tava Com os matos em volta Mano Vocês não tem ideia Do susto que eu levei Foi na Pásco Agora que eu comprei Tem quinze dias E o bicho já tá Maior que uma caixa de sapato Dinossauro Se for um bicho pequeno Me dá um dinossauro Sério Quando eu for lá É porque eu tô sem tempo De ir lá e tal Eu vou postar umas fotos Pra vocês verem Tipo assim Lá tem quintal Tem jardim? Tem cara Lá tem um quintal grande Lá até tem uns cachorros Lá tem um quintal Tem um espaço legal Pra criar o coelho Mas qual tipo de cachorro Que ela tem? Ah mano Lá tem tudo De um cachorro Que acha na rua O cachorro que o vizinho Joga pelo muro Moleque É possível que os cachorros Pensem que aquele coelho É um cachorro Porque o bagulho Vai ficar imenso É possível que aquele cachorro Fujam Tu não tá entendendo O cachorro Vamos fugir daquilo Tu viu a foto Tu viu a foto Fiquei chocado Fiquei chocado Não existe O cachorro O coelho tem o tamanho De uma criança de nove anos Não existe isso não Eu nem sabia Que existia esse tipo de coelho Pra mim Coelhinha Comerinha Com aquele gelo vermelho Bonitinho Por fim A mulher chegou Com um dragon Taurozinho desse tamanho Só faltou Que porra de asa Que isso Tá maluco Caralho O teu filho De seis anos Que pediu né Ele ficou feliz Ou ficou assustado Cara De começo Ele queria chegar perto do bicho Não Vou te falar que o moleque Não desceu do sofá Não Mas o coelho morre Ou não morre Agora Agora cara Ele tava assim Eu dei uma pesquisada Respeito Eu vi que é uma das poucas raças Que o coelho é domesticável Ele até passeia Se tu botar na coelha Igual cachorro Caralho Porra Piquei É moda Olha o cachorro Só não mate É o cachorro Do imenso Caralho Tu falou que ele já Já roeu o fio Comeu Ele roeu o fio da televisão A televisão dela lá Não tá funcionando Ela já tonteou minha mente Com isso Puta Que maluco Eu tô com certo Eu nem sei consertar Fio de televisão Ela falou Cara Vem consertar meu fio Falei Tu tá maluco Se eu lê Não sei Você mexer em fio não O filha da puta Não comeu a porra Do filho da televisão Eu avisei mano Avisei que esse coelho Vai comer tudo dentro de casa Mano Esse bicho Quando ficar adulto Vai comer teu sofá Vai comer tua estante Vai comer teus móveis Tô todinho da casa Vai abrir buraco na tua sala Eu não tô nem aí Essa aí As ideias que tu arruma As ideias que tu arruma Quando ele tiver adulto Tu vai ver Vai abrir um zip nas costas Vai sair um anão De dentro dessa porra Te pedindo dinheiro Tu vai ver A cara Desde pão dormido Que é o melhor O meu Aquela tampinha Da tomada Sabe qual é Tô ligado Tô ligado Agora Pra fechar Valeu mais a pena Trazer esse coelho Ou valeria mais a pena Comprar uma caixa de bombom Porra Brasil Caralho Tipo Eu já tava preparado Vou passar na americana Tava aquela promoção Não pode falar nome de empresa Quando eu falei Brasil ganha aí a pasta Você falou do Brasil Me destrói Caralho Aí Ganha a pasta Mas dá pra dar uma de cada Cinco contos Se comprar mais de uma Vai ganhar uma de cada Uma amarela Uma azul Uma vermelha Me ligou a doida Com o bagulho de coelho Mano Eu fiquei mais preocupado Com a mulher Tipo Eu parei na Austin Lewis Fiquei esperando o maior tempão Muito tempo Parei o carro na Austin Lewis Na altura de Santa Cruz E fiquei começando Com a Amanda Cadê a mulher Cadê a mulher Ela foi e mandou o número Eu liguei Mano A mulher não tava aguentando falar Eu tô chegando Ela tem vários coelhos daquele? Ela cria Ela cria Aí Ela cria Pra vender Pra vender Pra vender Ela cria pra vender Ela vendeu um monte Porque a galera Ficou procurando Todo mundo querendo Ela vendeu um monte Foi bem legal Caralho Moleque Ela cobrou Acho que 50 reais Pelo coelho Mas na hora Eu tinha 60 Eu dei 60 Porque mano A mulher chegou muito destruída A mulher parecia que tava vindo pedalando Uma meia maratona do Will Campeão Rui pra caralho Valeu pela entrevista Mano Vamos pra caralho Cara Eu vi essa porra Tava mamado de vinho Tava muito bêbado Aí me mandaram um vídeo Como é que Eu passei Eu vi 3 da manhã Eu ri de 3 da manhã Até 4 e meia De passar mal Minha mulher acordou Você tá bem Você tá bem Você tá bem Eu não conseguia falar Muito bom pra caralho É nóis E manda mais vídeos Do coelho Caralho Pô Vou te seguir Vou ver a porra toda Essa porra imensa Valeu moleque Bom pra caralho Brasil Brasil Tranquilo Gostou? Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Pra que quando tiver vídeo novo Que recebeu o bagulhinho E comenta aí Gostou desse quadro? Dá sugestão aí de vídeo Pra eu falar pras pessoas E tudo mais Então aí Deixa o comentário aí E vambora Vida Valeu